Você já parou para pensar que por trás dessas paredes ou debaixo deste chão podem ter fósseis de mais de 60 milhões de anos atrás? A gente nem imagina como eram esses tempos, né? Pois uma professora de geologia e paleontologia da nossa cidade está fazendo descobertas lá de curiosas. O que será que ela encontrou, hein? Tudo começou em 2012, quando nós tivemos aqui em Santos o 46º Congresso Nacional de Geologia e também o 1º Congresso Internacional de Geologia de Língua Portuguesa. E a partir daí, um grupo, o André Externos, Virgílio e a professora Vilma Terezinha e eu montamos um roteiro geoturístico, né? E ao chegarmos à Bolsa do Café, atualmente o Museu do Café, nos deparamos com os cefalópodes. E a partir daí eu comecei a estudar, depois do Congresso, até começar a formar esse acervo para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Esses organismos foram muito, mas muito importantes durante a era paleozoica e mesozoica. Esses organismos são na faixa de 150, 200 milhões de anos atrás. Tudo isso vai ser catalogado e vai ser colocado à disposição, seja de técnicos como também para a comunidade em geral. Aqui nós temos o Encontro da História, com a história da Terra e com a história da vida na Terra. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.